Fala aí galera do canal, tranquilo com vocês? Vou fazer um videozinho hoje para vocês, vou ensinar vocês a estar removendo o vírus, removendo aquelas notificações que você fica recebendo, às vezes aparece no meio de você tá fazendo uma coisa e aparece uma notificação no seu celular, eu vou estar ensinando vocês a remover isso sem estar formatando o celular. Essas notificações geralmente não aparecem esses vírus quando a gente vai instalar um aplicativo ou acessa algum site, que sem a gente perceber ele pede uma permissão, entendeu? A gente dá essa permissão sem perceber, aí o site começa a te mandar notificação do nada, começa a aparecer na sua tela, várias notificações, eu vou estar ensinando a vocês como tá removendo isso de forma muito fácil, não precisa formatar o seu celular não. Primeiramente a gente vem aqui ó, vai ser bem breve mesmo nesse vídeo, a gente vai vir aqui em configuração, na parte de configuração aberta você vem em aplicativos, tem uns que aparecem apps e notificações, tem outros que aparecem aplicativos, vai depender da sua versão do Android, tá? Vindo aqui em apps e notificações, o meu aqui é ver todos os 121 apps que eu tenho instalado, talvez o de vocês apareça já direto, tá? Apareceu aqui todos os aplicativos que eu tenho, ó, aí a gente vai procurar o seu navegador, geralmente todos os Androids vem com o Google Chrome já instalado e o pessoal automaticamente já usa ele, mas tem algumas pessoas que baixam o outro navegador, você vai ter que fazer nos dois navegadores esse procedimento, tá? Vou mostrar aqui no Chrome como fazer, porque eu só tenho ele, vai abrir o Chrome, vai ter várias opções aqui ó, também notificações, permissões, a gente tem que vir nessa aqui ó, armazenamento e caixa. Foi em armazenamento e caixa, vem aqui ó, limpar caixa. Feito isso, você já limpou o seu caixa, tá vendo? O meu já não tem mais nada, tá zerado aqui embaixo, o caixa dele foi limpo. Assim que você limpar o caixa do seu navegador, você vem aqui em armazenamento, ó, limpar armazenamento. Clicou aqui em limpar armazenamento, tem todas as opções, você vem nessa última aqui ó, vai limpar todos os dados pessoais, todos os dados na verdade. Tem um que vem dados pessoais, tem um que vem dados. Foi aqui em cima, vai perguntar, os dados do app, serão incluídos, garantemente, todos os arquivos, procurações, contas, etc. Se dá um ok aqui, ele vai limpar tudo pra você. Eu não vou limpar porque eu tenho muita coisa armazenada e o meu não tá com esse tipo de vírus nem nada. Mas, o meu já limpei o caixa, e vocês querem limpar tudo sem formatar o celular, vai dar ok aqui, ele já vai tá limpo pra você, tá? Caso você tenha mais de um navegador, faça esse procedimento nos dois navegadores, entendeu? Vamos recapitular aqui ó, acessou o navegador, armazenamento e caixa. Ó, meu caixa agora tá com 827k, ele tava com muito mais daquilo na outra hora. Vou pôr, limpar caixa, já zerou o caixa, tá vendo? Fazer esse procedimento antes. Depois você vem armazenamento e vem limpar todos os dados pessoais. Eu não vou fazer isso porque eu tenho muita coisa salva, tá gente? Mas vocês, tanto com problema de vírus, tanto com problema dessas... De aparecer toda hora na... Na sua tela, aquelas notificações enjoadas, façam isso. Limpar isso aqui também, dá um ok. E pronto, você vai tá livre dos vírus e dessas notificações que vão ficar aparecendo. Certinho galera ó? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like, se inscreve no canal aí pra dar uma força pra gente tá... Continuando fazendo... Dando essas dicas boas pra vocês. É só isso, um abração e valeu! No, there ain't no stopping us.